Fala amores inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização do Quickstar para deixar o centro de controle do seu Samsung muito mais personalizado e configurado do seu jeitinho. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí e agora sem blá blá blá, bora lá! O Quickstar, para quem ainda não conhece, é um dos módulos do Good Lock que serve para configurar e personalizar o centro de controle do seu Samsung. Se você ainda não conhece o Good Lock, seus módulos, tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock Fine Lock. Lá você vai encontrar vídeo sobre como baixar o Good Lock ou Fine Lock, como baixar os módulos e vídeo falando sobre todos esses módulos. Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. E como eu disse, o módulo de hoje vai ser o Quickstar. A versão que eu estou utilizando é a 7.3.06.50. Então, nós vamos entrar aqui no Quickstar. Primeira coisa que a gente vai fazer é ativar. E aqui, na primeira opção, Style Your Own Quick Panel, você vai personalizar o seu painel de controle. Você vai vir aqui no Mais e cada círculo desse serve para personalizar uma área do seu painel de controle. Eu vou criar um painel rápido para combinar com a minha personalização. Lembrando que, se você ainda não viu o vídeo da primeira personalização que eu fiz aqui no meu Samsung A55 Rosinha, corre lá para ver, porque está muito linda. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Lembrando também que tem vídeo de unboxing desse lindão já aqui no canal. Então, voltando aqui para o nosso painel, nesse círculo nós vamos personalizar o fundo do ícone ativado. Eu, como eu disse, vou seguir a vibe da minha personalização. Então, eu vou colocar aqui essa cor F8B0BB e vou dar OK. Nesse outro círculo, você vai escolher a cor do ícone ativado. Eu vou deixar branco. Já está no branco mesmo, vou só dar OK. Nesse círculo, você vai definir a cor do fundo do ícone não ativado. Você pode deixar branco. Aqui, você pode definir se você quer transparente. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais forte. Assim está ótimo. E nesse círculo, você vai definir a cor do ícone não ativado. Que eu quero a cor do fundo do outro ícone. Acho que eu vou tirar aqui, vou deixar transparente para ficar mais bonito. Nesse círculo, você vai definir a cor da progressão da barrinha de brilho. Essa corzinha, quando você vai aumentando o brilho, ela vai subindo. Essa barrinha vai subindo. E aqui, eu vou deixar essa cor também. Nesse círculo, você vai definir a cor da fonte das notificações. Eu gosto preto, tá? Mas, se vocês quiserem, pode escolher outra cor. Eu acho que vai ficar feio. Eu vou deixar preta mesmo. E nesse círculo, você vai definir a cor do fundo das notificações. Eu vou deixar no branco um pouquinho transparente. Para dar um charme. E nesse círculo, você vai definir a cor do fundo dos ícones dos aplicativos que você recebeu as notificações. Lembrando que nem todos vão adotar a cor que você escolher aqui. Por exemplo, se você receber uma mensagem de um contato seu que tenha a foto, vai aparecer aqui a foto da pessoa e o ícone do aplicativo bem pequenininho. Então, só vai mudar a cor nesse ícone aqui bem pequenininho. Maior vai ser a foto do seu contato. Caso você receba alguma notificação de um aplicativo que não tenha nenhum contato, vai aparecer aqui com o fundo da cor que você escolher. Porém, por exemplo, se eu não me engano, o TikTok, ele não muda a cor. Aparece só o símbolo do TikTok normal. Acho que branquinho. Então, eu vou escolher essa cor para ficar bonitinho. E nesse círculo, você vai definir a cor para o background, para o fundo do seu painel rápido. Você pode escolher uma cor bem forte, só para dar um exemplo. Mas, você pode escolher deixar todo transparente e ele vai aplicar um blur. Na versão anterior do aplicativo, antes dessa atualização, se você clicasse aqui e deixasse tudo transparente, o centro de controle ficava totalmente transparente. Agora, com essa atualização, você pode ver que por mais que você deixe transparente, vai ficar com um blur, com um desfoque. Está vendo a diferença? Então, essa foi uma das mudanças com essa atualização. Na linha S, eu não tenho como mostrar agora, porque eu estou usando o meu S21 FE para filmar. Você tem aqui embaixo da cor uma barrinha que você pode definir o quanto de desfoque, o quanto de blur você quer no fundo do seu centro de controle. E aí, vai de 0 a 100. No caso, esse aqui, você não tem como escolher, mas agora tem um blur que fica bem melhor de visualizar. Eu gosto bastante. E também, antes dessa atualização, já tinha assumido a opção de mudar a cor dessa fonte que fica aqui do lado de fora, a fonte do relógio, da data, por exemplo. Então, não tem mais, mas não tinha na atualização anterior. No meu S21 FE com a versão anterior, ainda tem essa opção. Feito isso, está personalizado. Eu personalizei para o modo claro. Se você utiliza o modo escuro, você vem aqui no solzinho e personaliza no modo escuro. Se você utiliza o escuro e o claro, personaliza nos dois modos, porque quando você trocar de um para o outro, vai estar personalizado. Se você não personalizar no modo escuro, ele vai ficar assim. Então, já personalizei o meu painel rápido no modo escuro e no modo claro. Agora, eu vou vir aqui e vou dar um nome para esse painel. Vou chamar de Rosa1OK. E pronto, o meu painel já está criado. É só eu vir aqui e clicar sobre ele, que vai ser aplicado. Ah, não gostei? Volta lá no Quick Start, clica sobre ele e vai sair. Mas, eu vou deixar aplicado. Vou voltar aqui e vou clicar aqui na opção Clock Settings. E você tem aqui Show Date, que é para mostrar a data aqui em cima. Isso também mudou. Já tinha nas outras atualizações, esse Show Date. Só que agora você vai ativar, a data vai aparecer aqui em cima. E se você clicar nele, você pode escolher o estilo de data. Porque antes, só tinha esse estilo aqui. Uma vez que você habilitasse, você ficaria com esse estilo na tela. E é bem grande. Então, agora você pode botar só domingo, domingo dia e tal. Bem legal isso também. Ajuda a criar mais espaço aqui para outros ícones. Voltando aqui, volta mais uma vez. E se você quiser, você pode ativar essa opção. Apply Color Palette to More Notification Icons. Você vai aplicar a cor da paleta nos ícones que ficam nas notificações. Ou você escolhe a cor por lá, ou você aplica aqui a paleta. E esse aqui, que eu também já mostrei para vocês, mas vale a pena. É o Change Quick Setting Bottom Grid. Que é para você aumentar a quantidade de botões aqui no seu painel. Eu estou com 6. Para diminuir, eu venho aqui, e agora só vai ter 3. E eu vou ter que rolar para ver os outros. Ou eu venho aqui no meio, passo a ter 4. Enfim, você vem aqui e você escolhe a quantidade. Eu mudei o fundo do ícone não ativado para branco. E assim vai ficar o meu painel de controle no modo claro. Olha que perfeição. Super combina com a minha personalização. E assim ficou o meu painel no modo escuro. Também muito lindo. E voltando aqui no meu Quickstar, nós temos essa última opção. Que se você acabou de instalar o Quickstar, ou comprou um telefone novo, pode ser que esteja desativada. Para você ativar essa última opção, você tem que vir aqui no seu painel. Vir no lapizinho. Acesso instantâneo e configurações rápidas. E ativar. Daí você pode voltar aqui no Quickstar. Que a opção QuickSets Instant Access vai estar ativada. Para você abrir o seu painel rápido inteiro, é só você vir aqui e passar para baixo. Abre todo o painel. Se você fizer pelo lado esquerdo, vai abrir parte do painel e as notificações. E aí se você quiser abrir o painel todo, você tem que passar mais uma vez. Você vai controlar a posição por aqui. Ele está em 20%. Você pode deixar meio a meio. E aí quando você fizer aqui, é uma vez. Quando você fizer aqui, duas vezes. Essa função já veio na OneWise 6.0, se eu não me engano, sem que você precise usar o Quickstar. Então, se você tem um Samsung com a 6.0 ou 6.1, só ativando lá onde eu mostrei para vocês, vocês já conseguem baixar de uma vez só o painel rápido, deslizando aqui na direita. Mas com o Quickstar, você vai definir a alça. Se você quer pegar bem do canto, até o meio, enfim, você vai definir de onde pegar. As outras configurações não sofreram nenhuma alteração. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando item por item como configurar o seu painel rápido. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande e repetitivo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!